Assistir um filme de duas horas ou sem vídeos no TikTok? O que você prefere? Tem pesquisa recente dizendo que a nossa capacidade de concentração hoje é menor do que a de um peixe, que consegue se concentrar por nove segundos. Não é por acaso que as redes sociais estão inundadas de vídeos querendo te impactar desde o início. O que diferencia o TikTok é que ele é uma grande inteligência artificial que sabe lidar com ninguém com dados. Ele usa não só as suas preferências, mas também dados contextuais. Tudo isso é usado para criar um mundo feito especificamente para você. E é por isso que muitas vezes a gente tem a impressão de que ele está lendo a nossa mente. Já percebeu que a hora que você está querendo parar de usar a plataforma, aparece um vídeo incrível. A plataforma detecta que você está saindo e pega aquele conteúdo que ela guardou especialmente para te segurar um pouco mais. Não é por acaso que tanta gente fala de ansiedade e depressão dentro do TikTok. Muitas vezes esses vídeos criam relaxamento com toda a cena de ASMR ou podem criar até a própria ansiedade para discutir os seus caminhos e as suas soluções. O jogo é de dopamina, provocar emoções e sensações sem a gente nem saber por que é. Mas eu te conto, é por causa do seu inconsciente. A mágica está justamente em entender o seu comportamento, monitorado em tempo real. E não precisa nem de login. Assim que você baixa o app, ele já sabe um monte sobre você com pouquíssimos minutos de uso. Isso, obviamente, leva a críticas. Tem muitos ativistas de privacidade que acham que o TikTok foi longe demais. No Facebook e no Instagram, o modelo ainda é o da sua rede social. Quem você segue e quem segue você como um dos principais parâmetros para mostrar o conteúdo. O TikTok rompeu totalmente com esse modelo. Ele é uma plataforma de entretenimento. O aspecto rede social ficou de lado. O número de seguidores não é importante para a plataforma desse tipo que vai te mostrar. No For You, ele vai buscar conteúdos no mundo inteiro e vai selecionar aquele conteúdo porque sabe que vai te agradar. A onda agora é consumir conteúdos em micro momentos. Pequenas doses à lá TikTok. Quem aí nunca parou uma série para dar uma olhadinha no celular? A gente está vivendo a era das multitelas. Mas essa dinâmica também tem vantagens. A gente economiza tempo e quem sabe descobre a nossa próxima série ou livro favorito num micro momento. Até pouco tempo, cultura era livro, cinema, teatro. Só que agora, na era do TikTok, tudo o que foi produzido antes entra no liquidificador cultural dos vídeos curtos. O TikTok capta essas mudanças pegando referências em tudo quanto é lugar para criar novas formas de viralização e criar vídeos curtos que olham para o passado, mas para editar tendências. No mundo que a gente vive hoje, é um mundo circular. Coisas lá de trás, como a música da Kate Bush, ressurgem por conta, por exemplo, de uma série como Stranger Things. O TikTok é isso com esteroides. Ele ajuda os artistas atuais a ficarem ainda maiores e lança tendências. Já ouviu falar do rei do piseiro, João Gomes? Ele viralizou com a coreografia de Meu Pedaço de Pecado e, aos 19 anos, conseguiu um hit gigantesco na plataforma. Essas estratégias aproximam marcas e público exatamente pela capacidade de analisar o que do passado, do presente e, por que não, do futuro vai dar certo do ponto de vista de viralização. Com as suas trends e a sua capacidade de gerar fenômenos virais, como as dancinhas, e enxergar até por trás das câmeras, ele mudou completamente a nossa relação com a música e as tendências do futuro. A magia do TikTok está em, justamente, falar para um público de massas e, ao mesmo tempo, falar especificamente para nichos. Eu diria até que ele cria o fenômeno dos mega nichos. Você acha que está dentro de uma bolha, mas tem centenas de milhares de pessoas ali junto com você. Gostou e quer saber mais sobre essa revolução na forma de produzir, distribuir e consumir conteúdo? Então, acessa o TikTok do UOL, que eu te conto tudo. UOL Gostinha Ross... Gostinha Ross... Gostinha Ross... Obrigado.